Tony, segura aqui pra mim, por favor, grátis. Essa aqui é a Schwann's Food International, que traz as delícias da cozinha americana pro Brasil. Esse é o Extra Hipermercado, recém-inaugurado, 24 horas por dia. Você pode comprar aqui no Extra da Vinheta os produtos da Schwann's Food International. A gente vai falar de qual, Regina, hoje? Eu vou falar da Tony's Pizza. Tony's Pizza. Cinco sabores e ela foi desenvolvida para o fono convencional. Essa aqui é o fono convencional? Isso, de 15 a 20 minutos, você tem uma massa crocante, um recheio de pato, super gostoso. Tá legal. E tem também a que vai no micro-ondas, né? Tem, a microwave e a fast-break. A microwave são trouxadores e a... Quanto tempo no micro-onda? A microwave, mais ou menos uns 4 minutos. Tá legal. E a fast-break, uns 3 minutos também, você vai ter um lanche super rápido e gostoso. Prontinha. Prontinha. É isso? Agora, deixa eu mostrar uma outra coisa. Vem pra cá, ó. Corre aqui. Quando você compra qualquer produto da Schwann's Food International, você vai encontrar esse cupom aqui na caixinha. Você vai recortar e vai enviar para a caixa postal 600474 São Paulo. O CEP é 05096970 e você vai concorrer... Que dia sorteio, Regina? Dia 29 de janeiro. 29 de janeiro a um Vectra GL zero quilômetro, inclusive em um placado. É só subir e dirigir. E sair e passear. E sair e passear, né? Sim. Tá legal? Então, olha, procure os produtos e procure a etiqueta que você vai concorrer a um Vectra GL zero quilômetro. Tá legal? Estou lembrando bem para qualquer produto. Qualquer produto? Não são só as pizzas, né? Não são só as pizzas. Pode ser os stuffed potatoes, os pockets. Os pockets, o corn dog, o fast-break. É só pegar a etiqueta, certo? A etiqueta, recortar e pôr no envelope na caixa postal. Para maiores informações, de segunda a sexta, às 8 ou às 18, no telefone 3676... 0666. Vem. 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 Vem.